Eu sou o Dr. Alicate. Aqui em Mogi das Cruzes. Tenha sempre seus alicates e unhas afiados, para um melhor corte. Faça sempre a manutenção de seus alicates, para um melhor resultado. Mas o que fazer quando chega a hora de fazer as unhas? E você, se dá conta de que seu bom e velho alicate são as piores? Nada substitui a afiação profissional. Traga sempre que precisar, aqui Dr. dos Alicates. Venha conferir. Obrigado por sua atenção.